Muito bem, para falar sobre semana que foi e semana que veio, vamos então com o João Paulo Teixeira e o João Operário, por sinal, boa noite João. Boa noite Beto, boa noite Beto, boa noite ao Hallian, meu amigo Hallian, que fica nos bastidores, grande figura, dedicada, responsável por esse momento importante, Beto, de entrega, né, de, como é que é pagando para trabalhar, né? Pagando para trabalhar. Receba aí o nosso abraço e a democracia, né, a liberdade, o Brasil, a nossa soberania, Hallian, deve muito a pessoas igual a ti, a jovens igual a você, né, que tem consciência do seu papel, né, e que ainda que traga os sacrifícios que traz, mas está ali, firme, sabendo que isso faz a diferença, como tem feito a diferença, né? Mas é isso, comunidade, boa noite também a todos e a todas que nos acompanham. Bom, semana que foi, na semana que entramos, Beto, eu quero fazer o registro de um acontecimento aqui na cidade de Cristiúma, neste domingo. Neste domingo, as comunidades, várias comunidades aqui de Cristiúma, se organizaram para promover um almoço e reuniu em torno de 550 pessoas no greon, num salão, num clube de festa aqui da comunidade, aqui na Operária Nova. E lá, Beto, o objetivo desse almoço era levantar fundos para que aquelas famílias que tiveram as suas energias interrompidas há algum tempo atrás, há um mês mais ou menos atrás, que esse pessoal possa ter acesso a esse serviço, porque a maioria delas são famílias muito pobres, que não tem, não dispõe de recursos, por exemplo, para comprar um poste, e um poste hoje, para colocar energia, custa pelo menos 1.200 reais. Então, as comunidades se reuniram, é sobre a liderança de Ana Paula, que é a presidenta da Associação de Moradores do bairro Santo André, com o seu braço direito, que é o Antônio, o irmão Antônio, como é chamado, Beto. Então, essas duas lideranças, mais as lideranças dos bairros Primeira Linha, do Lindomar, que é o presidente, o Cris, do bairro Cristo Redentor, o Gentil, do bairro Mineira, o Ademir, do bairro Renascer, o Nadinho, da Operária Nova, mais a Sandra, o Hugo, do bairro Santo Antônio, o Júlio César, do bairro São Cristóvão, o Wagner, do bairro São Simão, a Bete, da Santa Luzia, a Andréia, do bairro Nossa Senhora da Salete e o Ademir, do bairro Ceará. Então, várias comunidades se juntaram, Beto, para promover esse almoço com o objetivo de ter fundos, recursos para solucionar os problemas de uma parcela da comunidade do bairro Santo André. Eu queria parabenizar, aproveitar esse espaço aqui do canal da RSul para parabenizar a todas essas lideranças, a todas as pessoas que estiveram no almoço, que compraram o ingresso para poder participar do almoço. Eu só não vou agradecer alguns políticos oportunistas, que sabedores, que se concentrariam um número grande de lideranças naquele almoço, acabaram aparecendo por lá. Nem sentaram, não sentaram, Beto, para ouvir a palavra das lideranças da comunidade, para ouvir a palavra daquele que coordenava o evento, o gentil, ali da cidade mineira. Não sentaram, ficaram de pé para terem mais visibilidade, para serem mais observados. A esses eu não vou fazer o registro dos nomes, porque eles não merecem. Porque são pessoas que têm o poder, têm a caneta, controlam recursos e que poderiam muito bem resolver o problema da comunidade. Este problema da comunidade. Mas estavam ali como oportunistas. É isso que são. Demonstram o que são. Oportunistas. Agora, estas lideranças de comunidade, Beto, Beto, emociona ver as pessoas empenhadas nesse sentido. E aí eu tive o depoimento de algumas lideranças, dizendo assim, da correria, Beto, do sufoco que é. Porque são homens e mulheres, Beto, que, a maioria deles que trabalham, trabalham, tem uma carga de trabalho, né? E ainda assim, Beto, tiram um tempo precioso das suas vidas para poder se colocar à disposição da comunidade. Parabéns. Parabéns, Ana Paula. Parabéns, Antônio. E dando parabéns a vocês, eu estou parabenizando a todas as lideranças comunitárias que lutam em favor da comunidade. Não daquelas lideranças comunitárias, Beto, que estão ali muito mais para armar palanque para prefeitos e vereadores e secretários darem discurso. Não, eu estou parabenizando essas lideranças que não têm compromissos com os políticos formais. Tem compromisso, sim, é com as suas comunidades. Por isso, Beto, é preciso, e a gente faz questão de estar ocupando esse tempo aqui na RSul, para dar esse devido valor. Porque não é pouca coisa, Beto. A gente sabe que tem liderança lá na comunidade, Beto, que três horas da manhã é procurado por pessoas da comunidade, porque moradores se encontram, às vezes, em situação de emergência, às vezes, um problema de saúde, às vezes, uma mulher que está para dar à luz, né? E que recorre na liderança da Associação de Moradores para ter algum tipo de socorro, de ajuda naquele momento, sim, de sufoco. Então, é com base nessa história, com base nessa caminhada, é com base nesse sonho de construir um Brasil melhor, que nós, da RSul, parabenizamos a cada um, a cada uma de vocês que estão contribuindo na luta para que aquelas famílias tenham as suas residências outra vez com um serviço e de energia elétrica. É isso, Beto e comunidade.